E aí, galerinha, sol filas, Marti Andrade aqui mais uma vez, e hoje, 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 velho, nesse final de semana a gente fez um rolê muito louco aí, se liga, lá no Havana, que é uma casa de shows, mais voltado para esse público do metal, do rock, aqui em Fortaleza, e o show estava massa, velho, puta que pariu, a energia do público, só tinha banda foda também, era um show bem, bem, bem fodástico, fodasticamente fodástico, e aí, bicho, no meio de uma das músicas que eu particularmente mais gosto, que é violência, eu senti uma vibe meio estranha, assim, meio uma parada, eu toco com fone de ouvido, né, eu toco com um amplificador de fone e tal, toda a parada em linha, para facilitar o meu retorno em cima do palco, e nesse dia eu acabei que optei por não tocar com os fones, optei a tocar ouvindo ouvindo o som da casa, o retorno da casa e tal, até aí, beleza, mas velho, no meio dessa música violência, eu vou deixar o link dela aqui, na descrição, eu senti falta do baixo, e aí depois eu senti falta da guitarra, e do bem por fim só estava tocando eu e o outro bonito que é o Alex, e velho, a pressão foi tanta, brother, tanta, tanta, que o baixista conseguiu a proeza de queimar o estabilizador das caixas, mano, eu só tenho um vídeo engraçado que o meu rol de o Isaac, ele só filmou essa parte, eu vou soltar aí pra vocês, eu vou deixar de, sem delongas, mas antes, quero agradecer a galera que tá curtindo, que tá se inscrevendo no canal, que tá deixando aquele likezinho maroto, isso aí fortalece, isso aí ajuda bastante, e velho, só tenho que agradecer, então se inscreve lá no canal, ajuda, compartilha os vídeos, né, tá ficando massa, eu tô gostando de fazer esse conteúdo pra vocês, então é isso aí, vamos pra cá, o foda-se, é nóis, tamo junto, fui! Tchau! 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 Tchau!